Muito boa tarde, boa tarde a todos. Nós estamos aqui numa sessão para trabalhar nas instituições europeias, mas é importante também vocês conhecerem outro serviço também europeu, a Rede Eurus, não sei se já têm conhecimento, que é não para trabalhar nas instituições europeias, mas é o para trabalhar em empresas privadas. Ora, o Eurus, o European Employment Services, é um serviço europeu que já existe há alguns anos e que tem como missão a facilitação da livre circulação e o recrutamento transnacional e transfronteiriço de trabalhadores na União Europeia e o espaço económico europeu. Quer isto dizer que este serviço vem, na prática, facilitar o que é, o que foi implementado como livre circulação e essa facilitação foi transposta em diretivas e regulamentos comunitários. Ora, muito bem, o Eurus, a Rede Eurus, existem 31 países, nos seus 27 Estados-membros, portanto os 27 Estados-membros da União Europeia, mais Noruega, Islândia e Liechtenstein, que faz o espaço económico europeu, conhecido espaço económico europeu, e também Suíça, que em 2002 aderiu apenas aos acordos sobre a livre circulação do trabalho. A livre circulação, só agora um bocadinho, um parênteses, quer dizer que uma pessoa poderá deslocar-se, um cidadão destes 31 países poderá deslocar-se entre estes países sem necessitar de autorizações de residência ou permanência. Portanto, será indo apenas, respondendo apenas a ofertas de emprego, sem as ditas autorizações. Ora, muito bem, este serviço é operacionalizado por cerca de mil conselheiros Eurus, só em Portugal temos 35, em todas as regiões do país. Por portais também, portanto, como o portal Eurus, onde aqui estão, podem ter acesso a mais de 3 milhões de ofertas de emprego e poderão pôr o vosso currículo que ficará disponível para os empregadores. Também temos, fazemos eventos, agora ultimamente são mais online, também já foram on-site e poderão ser encontrados no portal European Job Days. Às sextas-feiras temos também um chat que vocês podem falar com um conselheiro, os conselheiros Eurus destes 31 países. Em Portugal, em relação a nós, os portugueses também lá estamos, claro, e poderá ser entre as 10h30 e meio-dia e meia se o horário não foi alterado. Temos também serviços de aconselhamento online, onde personalizadamente aconselharemos à mobilidade dentro destes países. Estamos também presentes nas redes sociais, portanto, o Eurus Portugal está representado no LinkedIn, Facebook e YouTube e em todas as plataformas, nas outras, nas 5 plataformas, poderão encontrar o Eurus Europeu. Ora, muito bem, se o Eurus está, podemos passar então a trabalhar nas instituições comunitárias. Adélia, muito obrigada. Ora, muito boa tarde. Eu espero que coloquem a minha apresentação. Portanto, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos a esta sessão de informação. Começo por agradecer ao EFP Rede Euros, mais uma vez, a estreita colaboração com que temos vindo a dinamizar estes webinários e a vocês, participantes, que vão perder um bocadinho do vosso tempo para nos estarem a ouvir. Eu vou tentar assumir aqui o controle. Eu espero vivamente que vos possa motivar para concorrer a uma oportunidade nas instituições europeias. Neste caso, vamos falar em específico do concurso EPSON, já explicarei o que isto é, para chefes de administração nas delegações da UE, categoria AST4. Também já vou explicar o que é que isto é. Mas, se não puderem concorrer ou não quiserem concorrer a este concurso, quero que fiquem com a ideia de que existem muitas oportunidades de emprego e para os mais jovens de estágio na União Europeia. Mais à frente também já falarei onde é que podem procurar essas oportunidades. Muito bem. Começamos por falar do funcionalismo público europeu. O que está aqui em causa neste concurso é Para chefes de administração, enquanto categoria, AST4 para funcionário permanente. Ou seja, a vossa situação passa a ser funcionário público europeu permanente numa instituição europeia, que é o Serviço Europeu para Ação Externa. E o que é que isto significa? Significa um trabalho interessante e estimulante, porque vocês vão debater todos os temas atuais da nossa sociedade, alterações climáticas, segurança, comércio eletrónico, guerra, crises, gestão de riscos e desastres. Portanto, todas estas áreas que têm estado a ser debatidas na nossa sociedade passam a fazer parte do vosso trabalho diário. É num ambiente de trabalho internacional, pois no mínimo 27 Estados-membros a trabalhar em conjunto. Eu digo no mínimo porque, ao serem deslocados para uma delegação da UE num outro país, provavelmente terão também pessoas a trabalhar desse país de acolhimento nessa delegação. Ok? Portanto, no mínimo 27 Estados-membros, num equilíbrio entre vida profissional e pessoal, portanto, e isto é verdade, existe uma defesa dos vossos interesses pessoais perante a profissão. A mobilidade profissional é fácil, sendo funcionário permanente e estão, por exemplo, a trabalhar no Serviço Europeu para a Ação Externa, mas depois gostariam de mudar. Não só podem mudar entre postos, sair de um posto e ir para outro posto, como, se não gostarem do Serviço Europeu para a Ação Externa, podem ir para uma outra instituição europeia ou agência europeia. É-vos dada a possibilidade de formação e desenvolvimento de competências linguísticas, portanto, no momento em que começam a trabalhar-se, sentir a necessidade de desenvolver esta ou aquela língua ou este ou aquele aspecto técnico, é-vos dada essa possibilidade. Deixem-me tirar aqui, trabalhar e viver, neste caso, numa das 143 delegações da UE espalhadas pelo mundo nos cinco continentes, Ásia, América do Norte, América do Sul, África, portanto, em qualquer lado. Burkina Faso, Nova Zelândia, Canadá, Vietnam, ainda anteontem inseri no nosso portal uma vaga para estágio na delegação da UE para o Vietnam, pronto. Portanto, em todo o lado, ok? E a remuneração como haste 4 varia de 4.428 a 5.010 euros. Varia porquê? Porque é consoante os anos de experiência profissional. Portanto, a mobilidade, ou seja, o desenvolvimento na carreira do funcionalismo público europeu, é como o de antigamente na função pública nacional. Ou seja, há a possibilidade de desenvolvimento horizontal, que era de x em x anos, passava-se ao próximo grau, e a subida vertical por concurso, em que se passa para haste 5, haste 6, haste 7, etc. Portanto, e aqui, neste haste 4, existem 4 graus, que vão dos 4.428 a 5.010, consoante os anos de experiência que têm, ok? E por último, contribuir para o futuro da Europa, para mais de 445 milhões de cidadãos europeus. Penso que é gratificante, pensamos que podemos ajudar em benefícios e bem-estar destes cidadãos. Portanto, concurso. Epson, para administradores, chefes de administração, nas delegações da UE. Funcionário público europeu permanente, a job for life, se isto existe, ok? Muito bem. Para além de funcionário permanente, portanto estamos a falar de funcionário permanente, há outras categorias. Então, os perfis profissionais no funcionalismo público europeu são vários. Funcionário permanente é um deles, e dentro do funcionário permanente existem a categoria de AD, que é para licenciados. AD quer dizer administrador, em Portugal tem uma conotação diferente, mas quer dizer que tem a licenciatura. E o grau vai de AD5 a AD16. AD, que é com o pós-secundário, é o que está aqui em causa neste concurso, que vai de AD1 a AD11. Portanto, e neste concurso é para AST4. E ainda uma outra categoria, AST-SC, que é, para quem só tem o secundário, um apoio administrativo, informático, logístico, que vai do SC1 a SC6. Funcionários permanentes. Para além do funcionário permanente, existem os agentes contratuais, ou seja, aqueles que são contratados por uma comissão ou duas, podendo ser renovada, e que, portanto, estão nesses anos, pode ser quatro, seis anos ou mais, em comissão numa agência ou instituição europeia, mas que depois voltam à sua posição no seu país de origem. Os agentes temporários, que sim, também trabalham algum tempo numa instituição ou numa agência, substituindo um funcionário, por exemplo, por doença prolongada, uma partoriente, um cônjuge que acompanha o marido ou a esposa em missão no estrangeiro. Portanto, é um tempo mais restrito e, obviamente, quando acaba esse tempo, essa comissãozinha pequenina, obviamente que volta para a sua situação de origem. Os peritos nacionais destacados, que é, dirigem-se, esta posição dirige-se a funcionários públicos do Estado Membro da União Europeia, podem, se tiverem experiência correspondente ao solicitado, podem concorrer como perito nacional destacado por uma ou duas comissões, de um ano ou dois. E aí, o seu lugar de origem fica retido, o emprego de origem continua a pagar o seu ordenado, mas um perdíame que a instituição dá para fazer face ao custo de vida no país em que está a trabalhar. E, obviamente, os estágios. Para os mais jovens e não tão jovens, mas, no fundo, um começo de carreira que é excelente, para depois, quem sabe, gostando, enveredar pelo funcionalismo público europeu. Todas estas vagas podem ser, estão disponíveis, não só no portal do EPSO, do Serviço Europeu de Seleção Pessoal, já vamos falar dele, ou no nosso portal Eurocid. Portanto, Eurocid.neb.co.pt barra empregos. Portanto, concurso EPSO para chefes de administração nas delegações da UE, funcionário permanente numa delegação, podendo, depois, ou mudar de posto, mudar de delegação, ou mudar, inclusive, o Serviço Europeu de Ação Externa. Por exemplo, para aqui, em Lisboa, temos duas agências europeias, a Segurança Marítima e o Observatório da Droga, quem sabe, pedirem a transferência para depois, uma destas agências. Desde que seja, com a categoria AST4, que é aquela para a qual estão a concorrer. Muito bem. Já falei disto, portanto, mas, vamos verificar melhor. Os concursos para selecionar funcionários para as instituições europeias são organizados pelo Serviço Europeu de Seleção Municipal, EPSON. Um serviço que a Comissão Europeia criou, dado que o seu Departamento de Recursos Humanos não tinha capacidade para receber as candidaturas, validar, selecionar, etc. Então, criou um serviço que tem, simplesmente, como objetivo, selecionar futuros funcionários públicos europeus. não é recrutar. Seleciona. Quem depois recruta são as instituições que vão às listas de reservas, já passo a explicar, verificar quem está disponível para ser recrutado. Portanto, e como eu disse, as vagas, tanto de funcionário permanente, como CAST, como agente temporário, como peritos nacionais destacados, estão disponíveis, não só no nosso portal de Eurocid, como no portal EPSON. EPSON.europa.eu. Muito bem. Então, Serviço Europeu para a Ação Externa. O que é este serviço? Ele foi criado em 2011 e tem sede em Bruxelas. A sede, obviamente, em Bruxelas. E o que é que é este serviço? É o Serviço Diplomático da União Europeia. É ele que faz a política externa da União Europeia com todos os outros países no mundo. Portanto, ele garante a coerência, a eficácia da política externa da UE, reforça a influência da Europa ao nível mundial. E existem, neste momento, 143 delegações nos cinco continentes. Ok? Portanto, este serviço promove a paz, garanta segurança, mantém boas relações com os países vizinhos, presta ajuda ao desenvolvimento e ajuda humanitária, principalmente se estiver situada na América Latina, África, contribui para a luta contra as alterações climáticas, vejam como está na berra, e trata questões relacionadas com os direitos humanos. Ok? Portanto, é um serviço criado exatamente para gerir a política externa da União Europeia. Muito bem. eu pedi à Ana que talvez, antes de entrar no concurso, nos aspectos técnicos do concurso em si, talvez fosse bom agora visionarmos o... Certo, certo. E talvez, Zéle, talvez já agora só aqui uma questão. Em relação aos contratos CESTA, portanto, os temporários, qual é que é o limite de duração destes contratos? Tem regras de limite de duração? Varia, geralmente o temporário. Por exemplo, vamos pensar que é para substituir uma partoriante. A partoriante pode estar desde os 9 meses, como pode estar nos últimos 3 meses ou 4 meses, mais aqueles que têm direito após o nascimento da criança, se tudo correr normal ou até poder vir trabalhar. Portanto, depende do posto, do que é proposto como temporário, mas nunca menos provavelmente de 3, 5, 6 meses e provavelmente não mais de 2, 3 anos. É mesmo temporário. Enquanto que o CAST pode ser é logo por uma comissão de 2 ou 3 anos prorrogável, o temporário não é um curto espaço de tempo. Ok. Pois há aqui uma questão sobre níveis de qualificação e como é que eles são avaliados na grelha de... falámos disso no final. Qualificação, mas acho que falámos mais tarde. Portanto, agora vou então partilhar o videozinho. Está bem? Só para vocês verem o que é que é ser chefe da apresentação. É um testemunho. Conseguem ouvir o som? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e a mistura de tarefas e conexões com pessoas de diferentes culturas e backgrounds. Outro aspecto fascinante do meu trabalho é a possibilidade de morar em diferentes países, de aprender diferentes culturas e idiomas. Essa é a minha primeira postagem, e eu realmente gostei dessa experiência de morar em um país e outro lado do mundo. Eu tenho três filhos e eles me motivam a fazer mais e a fazer melhor cada dia. Porque não é sempre fácil de combinar um trabalho com a família e os filhos, mas eu acho que nós estamos gestando bastante bem. E eu estou muito grata por o apoio que eu recebo da minha família. E eu acho que morar em Porto por vários anos foi uma experiência muito divertida e uma experiência de abençoe para nós todos. Então, trabalhar em EAS me deu a oportunidade de me cumprir meu sonho. e eu acredito que quando você recebe uma oportunidade de trabalhar e viver em diferentes países, você deveria definitivamente levar. Ok. Só um pequeno testemunho para dar aqui alguma inspiração também aos participantes. E voltaria, se calhar, a partilhar a apresentação. Eu queria que vocês ficassem com a noção de que é um posto que pode estar situado em qualquer lado. Portanto, há países mais seguros, menos seguros, mas é-vos dado alguma segurança, não é? Segurança enquanto funcionários lá nesse país. Obviamente que pode instalar uma guerra a qualquer momento. Vejamos a Ucrânia que não estávamos à espera, mas aí é-vos dado à segurança de voltar em quem quiser ou de continuar as funções desde que estejam vocês e a família em segurança. Concurso AST 153 barra 22. Chefes da Administração. Eu aqui tenho já de pedir desculpa por uma coisa. O anúncio do concurso foi publicado no dia 14 de julho e as candidaturas vão até 27 de setembro. O IFP e o SIESTE costumam organizar estes webinários mais próximos, logo após a publicação do anúncio. Este calhou em período de férias. E, portanto, aquele merecido período de férias que nós todos temos foi protelando um pouco este webinário. Mas devo dizer-vos que a escolha não é feita por aquele que primeiro chega e é o melhor servido. Não. A vossa candidatura é tão igual àquele que se candidatou no dia 14 de julho, à 1 da tarde, como aquele que se vai candidatar no dia 27 de setembro até às 11 horas de Portugal, meio-dia de Bruxelas. Ok? Portanto, estão muito a tempo de se candidatarem e bem. O anúncio foi publicado, como eu disse, no dia 14 de julho ao meio-dia, ou seja, publicado logo de manhã, em Jornal Oficial da União Europeia e no portal do EPSO, mas as candidaturas começaram a ser aceitas a partir das 12 horas de Bruxelas e estarão abertas até dia 27 de setembro, meio-dia, também hora de Bruxelas. Não deixem para o último dia a candidatura, porque pode acontecer qualquer coisa com o sistema informático e eles não dão mais tempo. Portanto, já é bastante, 14 de julho a 27 de setembro. Bom, já tiveram bastante tempo para se candidatar. E o que é que o concurso pretende? O concurso pretende selecionar 40 candidatos aprovados em lista de reserva, ou seja, está aberto aos 27 Estados-membros, qualquer cidadão da União Europeia que reúna as condições que já vamos ver, pode concorrer e depois, passando nos testes, fica numa lista de reserva de 40. Essa lista de reserva pode ser válida até 3 anos, mas que nós pensamos que após um ano ou dois, a instituição já vos contatou para então ver qual seria, por exemplo, a delegação da UE, onde gostariam de trabalhar e aí talvez negociar onde e como trabalhar nessa delegação. O anúncio do concurso, está aqui o link, não estão ativos, mas é só fazer copy-paste e entrar no Google, portanto, acedem ao anúncio. O anúncio deve ser lido muito cuidadosamente, porque é ele que determina todas as regras, desde o número de candidatos pretendido, quais as fases que têm de realizar até serem selecionados, como devem proceder, portanto o anúncio é muito importante. Então, quem é que se pode candidatar? As habilitações mínimas são o pós-secundário de 2 anos, mais 6 anos de experiência profissional relevante, relevante quer dizer que vai de encontro às funções definidas no anexo 1 do anúncio. Qualquer concurso EPSO tem 3 ou 4 anexos. O primeiro é sempre a descrição das funções que vai executar. A experiência profissional relevante é aquela que vai de encontro a essas tarefas e funções descritas. Ah, eu tenho 15 anos, um sítio qualquer a fazer qualquer coisa no McDonald's, não sei, não interessa. O que querem é as funções que estão aqui definidas, é orçamento e finanças, a elaboração das previsões orçamentais, obviamente que eu não fui escrever isto tudo em diapositivo. Recursos humanos, gestão das questões de recursos humanos dos serviços administrativos, apoio logístico, controle dos ativos físicos da delegação, administração geral, planeamento e coordenação das atividades correntes dos serviços administrativos, representação e negociação em nome do chefe da delegação, participação em reuniões com as autoridades do país de acolhimento e por aí fora. Portanto, uma página 4, anexo 1 do anúncio. Experiência profissional relevante. Então, habilitações. Pós-secundário de 2 anos mais 6 anos, experiência profissional relevante, ou o secundário mais nova experiência profissional relevante. Isto é o mínimo. Agora, se a pessoa for licenciada e disseram, eu gostaria de concorrer e começar com mais de 4, está livre de fazer, até mestres, doutorados, aquilo que quiser. Mas o mínimo são estas as habilitações profissionais. E os domínios, não sei se viram a moça, a chefe de administração que falou anteriormente, ela tem funções na área de direito, administração de empresas, gestão de recursos humanos, finanças, contabilidade, logística, gestão de edifícios ou engenharia. Qualquer um destes domínios é válido, ok? Relevante. Muito bem. Zélia, desculpa, porque esta questão é recorrentemente colocada, e por isso, se calhar, talvez aqui a reforçar um bocadinho. Reparem que estas áreas, que estes domínios de que a Zélia falou, nós, em geral, em Portugal, não temos muita oferta formativa no nível pós-secundário. Geralmente já temos no nível da licenciatura. Por isso, não deixem de se candidatar por um facto de terem licenciatura, porque se calhar aqui até talvez tenham mais hipóteses do que às vezes em alguns concursos AD, em que a concorrência é enorme e em que vocês estão em igualdade de circunstâncias com uma série de outros participantes. Não sei se estou a dizer bem, mas a Zélia, por exemplo, se calhar é complementar. Está a dizer bem, e foi muito interessante, porque, mais uma vez, voltamos à experiência profissional. Portanto, não é tanto a área do ensino secundário ou do pós-secundário, mas a experiência que tem vindo a executar as tarefas, as funções, que devem ir de encontro àquelas áreas. E aí é que é importante, ok? Então, o que é que faz o chefe de administração? Já ouviram a Natália, mas de toda a maneira, asseguram o bom funcionamento do serviço no cotidiano, gerem as relações administrativas, obviamente, da delegação, com o país de acolhimento, pois se é uma embaixada da União Europeia naquele país, portanto, faz a política externa com o país de acolhimento, assistem os chefes das delegações na gestão do orçamento administrativo, recursos humanos, logística, proteção e segurança da delegação, O que é que está aqui pressuposto? Este concurso é para funcionário permanente, mas os funcionários do Serviço Europeu de Ação Externa, dado que têm as suas delegações espalhadas pelo mundo, devem ou podem servir periodicamente nas delegações da UE, em diferentes regiões e sedes, ok? Obviamente que algumas dessas delegações estão localizadas em países onde, às vezes, as condições de vida são um pouco difíceis, mas é vos dado, não só, toda a segurança de que necessitam, ok? Muito bem. Então, eu trouxe aqui um diagrama giríssimo, não se consegue ver muito bem, mas como o EPSOL tem publicado esta figura para todos os concursos, eu coloco-a sempre num diapositivo. Está em inglês. Vamos detalhar cada um destes aspectos em vários diapositivos. Portanto, as fases são candidatura, portanto, ler o anúncio, candidatura, pré-seleção, o talento, o avaliador de talentos, o teste de avaliador de talentos, o centro de avaliação e a seleção de 40 candidatos que é onde ficar em lista de reserva. Muito bem. Então, como é que isto se processa? O processo concursal de um concurso EPSOL começa com a candidatura em linha no portal do EPSOL, epsol.europa.ru, ok? Portanto, para quem ainda não tem conta, é a pessoa que tem de criar uma. Login, password, etc. Quem já tem uma conta, se utiliza sempre a mesma conta, seja ele para quantas candidaturas fizer. Uma das questões era, e agora vou já responder, se podia concorrer a várias candidaturas ao mesmo tempo. Sim, pode concorrer às que quiser. Depois vai a escolher uma, se for selecionar, ok? Muito bem. Candidatura em linha. Aqui o concurso vai de 14 de julho a 27 de setembro, meio-dia de Bruxelas. Depois, todos, todos são convidados a fazer os testes em computador, mais o teste a valor de talentos. Depois, desses, são convidados até três vezes o número de candidatos pretendido. Portanto, 40 vezes 13, três, cento e vinte. Ou seja, são convidados cento e vinte candidatos para ir a fazer três provas no centro de avaliação em Bruxelas ou, devido à situação pandémica, têm estado a ser realizados em linha. O anúncio é omisso nesta questão, porque ninguém sabe como é que a pandemia vai evoluir ou acabar, esperamos nós. portanto, eles deixaram-o no ar, como isto demora cerca de nove meses até o final, vão depois contactando-vos e dizendo-se é virtual, se podem fazer em casa, com as devidas condições de segurança e de, pronto, num quarto, sozinhos, etc., com o PC, ou se se tem dirigir a Lisboa para fazerem os testes ou se depois o centro de avaliação é em Bruxelas e têm de lá ir ou não. Portanto, é omisso exatamente porque nós sabemos como é que isto vai evoluir. Mas, normalmente, seria testes em computadores numa, em Lisboa, organizados pela Prometric e o centro de avaliação em Bruxelas ou Luxemburgo ou Estrasburgo conselhante a instituição, neste caso, Bruxelas, que é onde o Serviço Europeu Passa Externa tem a ser, está assediado. E depois, 40 candidatos hão de ficar numa lista de reserva que é válida até, até 3 anos. Mas que, obviamente, depois, logo quando a lista de reserva é constituída, as instituições começam a contatá-los para ver realmente se estão disponíveis ou não. O processo nunca demora menos de 9 meses, são 27 Estados-membros a concorrer e, obviamente, que estar em lista de reserva não é uma garantia nem um direito de recrutamento. Obviamente que, nessa fase, quem já fica numa lista de reserva deve mexer-se. Não deve ficar à espera, deve tentar contactar alguém conhecido no Serviço Europeu de Passa Externa ou verificando no manual Who's Who in Europe in EUU Who's Who in EU quem é quem na União Europeia, ver o pessoal funcionário do Serviço Europeu para a Ação Externa e enviar um e-mail a dizer já estou em lista de reserva. Permitam-me em pouco tempo fazer uma entrevista e dizer porque é que eu poderia ser interessante para a vossa instituição ou, então, contactar a nossa representação portuguesa em Bruxelas, a Repair, para também ajudarem com contactos nesta instituição. Muito bem. Então, quem? Vamos repetir. As três condições básicas para se poderem candidatar é, em primeiro lugar, cidadão de um Estado-membro da União Europeia, Portugal, ok? Pronto. Só os 27 Estados-membros é que podem concorrer. No caso dos estágios, por acaso, um estágio para uma delegação da UE, por exemplo, para o Vietnã, podem ser cidadãos, candidatos e, dos países candidatos e ainda do país de acolhimento. Neste caso, para o concurso, não. Tem de ser cidadão de um Estado-membro da União Europeia, Portugal. Situação militar resolvida e idoneidade moral, ou seja, não ter nenhuma questão jurídica de justiça no seu Estado-membro. Ok. Roubou, matou, etc. Bom. Habilitações. Já vimos atrás, um bocado mais repetido. Pós-secundário, mais seis anos de experiência profissional relevante. Secundário, mais nove anos de experiência profissional relevante. E agora, muito importante que ainda não falámos, o conhecimento de duas línguas oficiais. Em todos os concursos Epson, em todas as candidaturas, inclusivamente a um estágio para perito nacional destacado, para um CAST, para um agente temporário, tem de ter conhecimento mínimo de duas línguas oficiais. Uma, língua 1, ao nível C1, C2, pode ser o português, ok. E outra, língua 2, que há de ser diferente da língua 1, senão os ingleses estariam na maior, por exemplo, os franceses, não, diferente, ao nível B2. e, neste caso, obrigatoriamente, esta língua 2 tem de ser ou inglês ou francês. Porque vocês vão para vários países e uma destas línguas tem de ser falada nesse país de acolhimento. Penso que não há dúvida, ok? Muito bem. Há aqui umas questõezinhas, talvez pudéssemos fazer aqui uma pequeninha. vamos embora, vamos embora. Então, a questão da licenciatura de mestrado, mais uma vez, portanto, há quem tenha falado aqui das políticas públicas, da solicitadoria, portanto, áreas específicas de formação, se são consideradas ou não. Eu penso que a questão não será a área, mas sim. Portanto, era... A licenciatura está perfeita, agora, tem experiência relevante? Ah, acabei de fazer a licenciatura, fiz mais o mestrado, mas eu acho que consigo. Não. Não. E quando eles dizem seis anos ou nove anos, é seis anos ou nove anos, não é cinco mais um mês, ou cinco anos mais uns meses, ou oito anos mais uns meses. Não. É seis anos mínimo, nove anos mínimo. Só é muita gente a concorrer, portanto, tem de haver logo uma pré-seleção. E esta tem de ser, não é? Se o anúncio diz isto, é para se cumprir. No caso da licenciatura aproximar-se-á dos seis anos, não é? E tem de ser a experiência comprovada, não é? Exatamente. Tem de ser comprovado. Tudo tem de ser comprovado. Não na candidatura, mas à posterior, é-vos solicitados os diplomas de tudo o que dizem ter. Mas depois, meus amigos, mentiram, olhem. Ficam pelo caminho. A dupla nacionalidade não é uma desvantagem, pelo contrário. Não. Desde que seja uma delas nacional de um Estado-membro, não. Tudo bem. O Zélia, se calhar também falar da idade, porque também a questão da idade. Muito bem. Qualquer anúncio para emprego ou estágio na União Europeia não tem data limite. É inconstitucional. Por isso, não tem. Mas, no caso dos empregos, nas entrelinhas, lê-se, se vocês forem ver, diz assim, o candidato tem que ter idade para fazer uma comissão de serviço, que geralmente são três anos, mais o período provatório que pode ir até um ano. Portanto, três mais um, quatro, e os novos funcionários públicos europeus reformam só os 65. É só fazer contas. Ah, e o concurso demora cerca de nove meses. Portanto, eu diria que após 60 já é um bocadinho difícil. Ok? Há aqui também uma questão sobre a certificação dos domínios das línguas, se é necessário ter certificado. É, é depois, depois, provavelmente é vos solicitado. No caso dos estágios é obrigatório, neste caso. Nem sei, eu acho que não é, eu nunca fiz nenhuma candidatura. Eu nunca fiz candidatura. Provavelmente é solicitado o certificado. De toda a forma, depois, na entrevista no centro de avaliação, bom, aí se não souber falar o inglês ou francês, vê-se logo que não tem o nível B2, não é? Aqui, novamente, a questão do pós-secundário que, de facto, nós não estamos muito habituados a esta terminologia, só a clarificar, então, o que é que é o pós-secundário enquanto habilitação? atualmente, o pós-secundário equivale ao nível de qualificação 5, correto? Portanto, não é a licenciatura, ou seja, o que é que se enquadra aqui? Enquadram-se, apesar de serem níveis muito diferentes. Os cursos de educação tecnológica podem ser considerados aqueles cursos que foram criados de dois anos, que não eram considerados qualificantes, mas que eram profissionalizantes, realizados em universidades, dos técnicos especialistas ou técnicos superiores públicos especialistas, os testes, e eventualmente, eu não sei até que ponto, o bacharel, o antigo bacharel, eu penso que seja atualmente equiparado a uma licenciatura, mas eventualmente também poderá estar aqui. Mas, portanto, sim. Não é equiparado a licenciatura. Mas não é. Depende, depende. Mas será sempre nível 5, será sempre nível 5. Será sempre nível 5. Ou, por exemplo, o ano de licenciatura já é considerado no pós-secundário, não é? Exatamente. Pronto. Portanto, todas estas possibilidades vocês podem integrar aqui no pós-secundário. Há aqui só uma questão, se calhar, que vem na sequência do que a Zélia esteve a falar. O comprovativo de experiência profissional, pela experiência que tem, Zélia, que tipo de comprovativos é que são considerados? Geralmente, quando se acaba um trabalho, o chefe passa um relatório ou um certificado a dizer, bom, este candidato ou este funcionário esteve cá a realizar tais funções, elaborou, concretizou, realizou. Portanto, isto é um comprovativo. Pode ser também um contrato. cartas de referência. Carta de referência, um contrato. Exato, exato. Desde que discrimino é só há, é no dia tanto e acabou no dia tanto. Mas um contrato tem a discriminação de funções, por exemplo, que discrimine as funções. Está aqui o Gonçalo, que levantou a mãozinha, se calhar podemos dar-lhe a palavra, como estamos parados. Se calhar seria mais no final da apresentação. É melhor? É melhor. Gonçalo, pode colocar a questão no chat. Talvez vou conseguir. Se queremos procedentes, podemos se inscrever para toda a gente. Pois é, pois é. Está aqui só mais uma questão que é o currículo em inglês ou português. A candidatura, o passezinho aqui seguinte, é feita em linha numa das 24 línguas oficiais. Se na candidatura nos solicitarem o currículo de VTE, pode ser numa língua qualquer. Se depois for solicitado à posterior, também pode ser numa, ou na língua 1, ou na língua 2. Se escolher em língua 1 português, pode ser em português. Se for na língua 2, francês ou em inglês. Mas, será aceito-se de certeza se for no acto de candidatura em qualquer uma das 24 línguas oficiais. Ou seja, deixem-me explicar isto. Isto também é uma novidade. Vocês vão escolher língua 1 português? Penso eu. E língua 2, o inglês? Pronto, não interessa. Mas estão a viver na Bulgária e interessa e já sabem muito bem e criar uma conta em búlgar e gostam imenso. A candidatura pode ser feita húngaro, búlgaro, espanhol, inglês. Mesmo com a língua 1 português e língua 2, francês ou inglês. Está-se a entender? Pronto. Mas, está feito. Obviamente que não estamos a falar teoricamente. Mas, esta é uma novidade. O anúncio diz numa das 24 línguas oficiais. Ok. Posso continuar? Perfis LinkedIn hoje em dia são muito utilizados, não é? Vamos imaginar, é uma prática comum existirem neste momento referências no LinkedIn ou recomendações no LinkedIn de anteriores colegas diretores. Portanto, acaba poder funcionar também como, pelo menos como uma referência, não é o suficiente. Já percebeu? Não é suficiente. Não. Mas, por exemplo, um contrato com funções, com as funções que está aqui um candidato a perguntar, um contrato com as funções discriminadas é? Claro, é tão óbvio, não é? Exatamente. Exatamente. Não é? O candidato, ou este senhor, este funcionário ou o estagiário ou o areva trabalhou cada x a x tantos anos, realizou, elaborou, efectuou, não sei o que, não sei o que mais. E essas palavras têm de lá estar. Esses verbos e mais, se possível, a terminologia que é solicitada. Ou seja, aquelas palavrinhas de administração, logística, segurança, engenharia, ok? Essas têm de lá estar. Porque é isso que é relevante. Há algum modelo de currículo que é definido pela União Europeia ou não? Sim, Europass. Ah, isso não há. Pronto. Isso não há. Ok? Só relembrar para quem está a perguntar pelo link para a candidatura e pelos links que estão nesta apresentação, nós vamos partilhar a apresentação no seguimento da sessão. Agora, pronto, não desviei a vossa atenção, se calhar, entrando nos links neste momento, se calhar, poderão fazê-lo no seguimento da sessão e a apresentação será enviada entre hoje e amanhã de manhã. Está bem? E o que é que havia aqui mais? Uma última questão. Há um comentário a propósito da questão do bom conhecimento de línguas que por vezes não têm certificação. Ainda assim, recomenda-se fortemente a apresentação de certificados da língua, não é, Zéli? É possível ali fazer um exame a uma escola de línguas e obter o certificação? Claro, claro, também é possível. Exatamente. Muito bem. Posso avançar então? Então vá. Portanto, criar a conta Epson neste link que está aqui que é válida para todas as candidaturas. Se já têm uma, vão buscar a vossa conta e utilizam-na para a candidatura. Candidatura em linha numa das 24 línguas oficiais neste link que está aqui até 27 de setembro 12 horas de Bruxelas. E depois, no ato de candidatura, aquilo que o anúncio diz, diz escolher as duas línguas que vocês pretendem. Língua 1 que será válida para os testes de raciocínio e eventualmente para a candidatura. Ok? E a língua 2 inglês ou francês ao nível B2 diferente da língua 1 óbvio que é para todos terem as mesmas hipóteses em que irá realizar o teste avaliador de talentos, o talent screener, o caso prático, a entrevista de avaliação das competências específicas e a entrevista situacional de avaliação de competências. Já vamos ver isto mais à frente. Candidatura, escolheram uma língua que querem fazer a candidatura, respondem àquilo que for solicitado, não é preciso fazer a candidatura num dia, podem gravar e só submeter ao final de uma semana, tendo pensado bem, ok, eu já desenvolvi aquela questão, não, respondi cabalmente, respondi a tudo, verifiquei as funções, ok? Têm de fazer o teste avaliador de talento, o talent screener. O que é que é este talent screener? É um formulário em linha com perguntas relacionadas com o anúncio do concurso, em que especificamente vos vão solicitar qual é a experiência que tiveram até então. Vejam como a experiência é o principal, ok? Todos os candidatos respondem a essas perguntas e depois o júri vai avaliar o nível de respostas. De forma objetiva e cuidadosa, pensamos nós e esperamos nós. só aqui dizer algumas coisas sobre este teste. A experiência é o principal. Então, eu aconselhava que vocês lessem alguns documentos do Serviço Europeu da Ação Externa para perceber a terminologia que é vinculativa nesse serviço e quando responderem às perguntas respondam utilizando essa terminologia. Provarem com informação relevante. Eles dizem concrete answers. Se possível com figuras, quadros, estatísticas, datas, o que é que fizeram e como fizeram. e sempre indo em conto às funções descritas no anexo 1 do concurso e da terminologia do Serviço Europeu para a Ação Externa. Informação válida, concreta, válida, clara, sucinta, mas relevante. se vos for e é possível que este formulário faça a mesma pergunta mais à frente. Não façam copy-paste da resposta. Tentem responder essa pergunta mesmo sabendo que já foi respondida atrás, mas de outra maneira. Demonstrem que conseguem dar a volta à pergunta respondendo da mesma maneira mas utilizando outra forma de resposta. Ok? Portanto, não inventem informação clara, sucinta, relevante, com datas, factos, qualquer coisa que prove que realmente tiveram aquela experiência porque isto é essencialmente baseado na experiência da pessoa. Eu trouxe mais uma vez aqui um link que tem 8 ou 10 critérios de boa solução deste teste avaliador de talento. no YouTube também se pesquisarem por Talent Screener e o senhor Andras Barnev que vamos falar um bocadinho mais à frente ele tem um pequeno workshop em que explica como fazer este teste da melhor forma. Ok? Portanto, é no ato de candidatura. O júri vai depois portanto, todos vão pronto, vamos pensar se candidatam alguns milhares. Pronto. depois o júri vai avaliar em primeiro lugar se as habilitações que dizem estão corretas ou não. Ok. Tem o secundário para o secundário tem aquilo tem o conhecimento das línguas de ciência pois vai ao avaliar o avaliador o Talent Screener consoante as respostas dadas e então aí vai logo demonstrar quais são os melhores mas não interessa porque nesta fase são todos convidados a fazer os testes de escolha múltipla. Ok? Muito bem. Então, vão fazer os testes o que é que é os testes de escolha múltipla. Geralmente são convidados eu diria com um mês e meio dois meses após o fecho o término da candidatura 27 de setembro 27 de outubro lá para meados de novembro talvez convidados a fazer estes testes de escolha múltipla que antes eram feitos numa cidade do Estado Membro Lisboa no caso de Portugal ultimamente devido à situação pandémica tem estado a ser feitos realizados até em casa desde que o candidato demonstre que está sozinho no quarto que tem as condições informáticas necessárias que não tem ajuda de ninguém etc. Os testes de escolha múltipla em computadores são de raciocínio verbal numérico e abstrato ok? E o teste avaliador de talentos que já está feito atrás. Eu pulo aqui porque depois vai contar para a pontuação. então a pontuação no raciocínio verbal que são feitos estes primeiros testes raciocínio verbal numérico e abstrato são feitos na língua 1 que há de ser o português penso eu vão ter uma classificação de 0 a 20 no verbal e no numérico abstrato de 0 a 10 e no final têm de ter 20 sobre 40 ou seja até podiam ter no numérico 0 mas desde que depois o verbal tivesse 20 e o abstrato também algum portanto já dava mais de 20 sobre 40 ok? Após estes testes em computador eu já vou dar exemplos o júri vai verificar a candidatura o avaliador de talentos e vai selecionar então os 120 candidatos vamos ver então exemplos destes testes muito bem raciocínio verbal é um pequeno texto depois quatro hipóteses é quase como quando estávamos no liceu ok? quatro hipóteses em que tem de se responder a hipótese a uma que está correta o interessante disto é tentar solucionar e com destreza porque vocês vejam são 20 perguntas em 35 minutos não chega a 2 minutos por pergunta portanto raciocínio verbal na primeira língua caso português provavelmente que serão aquela que escolheram leem o texto leem as hipóteses deixam logo cair duas ou três hipóteses e depois vão verificar se realmente aquela que vocês acham que está correta se senhora está no texto assim ok? portanto é mesmo válida raciocínio verbal estes testes eu depois já vou dizer onde é que vocês podem testar raciocínio numérico é vos dado uma tabela com números é vos dado também quatro ou cinco hipóteses e tem de escolher a mais acertada cuidado 10 perguntas 20 minutos aqui a média é 2 minutos por pergunta ok? muito bem o raciocínio abstrato aqui tem de ser muito mais veloz 10 perguntas 10 minutos portanto média 1 minuto por pergunta portanto o raciocínio abstrato vocês sabem é uma sequência e portanto é vos dado ou quadradinhos ou bolinhas e uma sequência e vocês têm de escolher agora qual é a que vinha a seguir portanto foram dados cinco hipóteses portanto aqui quadradinhos com bolinhas e agora têm de escolher se a A B C ou D ou E estava correta vamos ver que é a D segundo o EPS diz que é esta que está correta portanto nestes três testes têm de ter 20 sobre 40 ok muito bem 20 sobre 40 para serem convidados a ir ao centro de avaliação e após então terem feito isto ele vai ver o teste avaliador e junta tudo o teste talent screener e são então convidados 120 40 vezes 3 para ir ao centro de avaliação em Bruxelas ou mais uma vez virtualmente o que é avaliado neste centro de avaliação são sete competências soft skills análise e resolução de problemas comunicação óbvio política externa qualidade de resultados aprendizagem e desenvolvimento priorização e organização resiliência espírito de equipa muito importante trabalhar todos em conjunto portanto estas sete competências são avaliadas por algumas provas realizadas no centro de avaliação e quais é que são ora o centro de avaliação estas provas vão ser feitas na língua 2 em inglês ou francês e tem um caso prático que avalia soft skill 1, 2, 3 e 5 análise e resolução de problemas comunicação qualidade de resultados estabelecimento de prioridades e capacidade de organização isto parece muito e muito difícil mas não é porque cada fase dista algum tempo e portanto vocês têm tempo de se preparar para a fase seguinte neste caso a pontuação é de 1 a 10 e o mínimo a nota mínima é 35 sobre 70 portanto 50% isto é para estas soft skills e para as soft skills 4, 6 e 7 aprendizagem desenvolvimento resiliência espírito e equipa é uma entrevista situacional de avaliação de competências é uma entrevista ok depois há ainda uma prova para avaliar competências específicas que é a entrevista de avaliação das competências específicas a pontuação é de 0 a 100 e mais uma vez 50% 50 sobre 100 e depois finalmente então chegam à lista de reserva isto visto novamente é lista de reserva de 40 candidatos essa que pode ser válida até 3 anos o contacto com as instituições da União Europeia que contactam esses candidatos que estão na lista de reserva provavelmente uma final provavelmente uma outra entrevista de emprego até pode ser por telefone já com o recrutador e o recrutamento final ok portanto vimos as fases todas do processo concursal muito bem Zélia sim cara colocar duas outras questões exato então vamos lá ora bem uma das questões as questões têm a ver com línguas mais uma vez uma delas tem a ver com vamos imaginar a pessoa que está a participar no processo de seleção e recrutamento faz as provas em inglês tem muita experiência no inglês mas não tem a certificação em inglês no entanto tem certificação por exemplo em francês que é também uma língua oficial da União Europeia então escolhe a língua dois francês e poderá fazer os testes também em francês em francês mas pode escolher mas a questão da candidata acho que tinha a ver com da Carla tinha a ver com isso ou seja ela não tem a certificação de inglês mas é melhor em inglês do que a francês ela pode apresentar a certificação da segunda língua francês mas pedir para fazer o teste ou a entrevista em inglês na candidatura escolhe logo a língua dois e essa é essa que vai ser a questão porque acho que é essa a questão da candidatura ela pode ser alterada portanto ou tem a certificação e ela é solicitada e envia ou se não for solicitada escolhe uma dessas e depois vai para as provas e realiza as provas nessa língua que escolheu eu não garanto que a candidatura a um emprego seja necessário o certificado nunca nenhum anúncio diz isto muitos cachos sim é logo vem logo à cabeça se não tiver certificado não vale a pena não concorra porque não vale a pena é muita gente agora nos empregos como depois vai ter o caso prático e a entrevista das competências se não souber a língua vê-se logo que não tem o nível B2 certo? portanto não deve precisar do certificado toda a forma se o exigirem rapidamente numa escola de línguas obtenha o certificado de toda a forma não deve ser enviado na candidatura mas à posterior a outra questão é do Gonçalo tendo em conta o organismo que faz a seleção é pertinente que o CV Europa seja entregue em inglês? sim sim pois está bem embora eles dizem que aceitam documentos em qualquer língua da União Europeia eu traduziria para inglês ou francês inglês Dora não se preocupe poderá rever a gravação em relação ao time ter estado em baixo Conceição consegues aqui outras questões que estão a surgir eu te calhar aqui pegar também aqui no que muitas pessoas perguntaram não agora aqui mas na quando fizeram o registro relativamente se há algum guia alguma coisa que os possa ajudar na candidatura como muitos deles é a primeira vez de um candidatar sim sim o anúncio o anexo 2 portanto o 1 é as funções o anexo 2 é exatamente processo de candidatura o guia prático de candidatura algumas páginas portanto está lá tudo e portanto a Zélia aconselha para responder à questão da velocidade nas candidaturas que também havia aqui algumas questões a esse nível aconselha a uma leitura atenta e uma boa preparação da candidatura antes da submissão da candidatura correto? Exatamente é isso mesmo Outra questão que também colocam tem a ver com as imagino que é necessário deslocar-se para fazer entrevista ou os testes ou o que seja há algum apoio financeiro nesses casos? É sim o Epson até à situação pandémica ainda contribuia não sei se total ou parcialmente inicialmente era total pois eu acho que era parcialmente à deslocação até Bruxelas ou Luxemburgo se fosse por exemplo os dois tribunais sediados no Luxemburgo Agora com a situação pandémica temos de ver claramente se realmente são ressarcidos ou não daquilo que gastarem de toda a forma a viagem tem um limite e a estadia tem um limite não vão ficar no Hilton não é? Pronto portanto deve ter um limite mas eu apostaria que provavelmente este concurso ainda vai ter provas virtuais eu apostaria ainda é muito cedo E está a tornar-se mais fácil também para as instituições calhar tratar as questões dessa forma portanto nem sei se voltaremos totalmente aos processos presenciais não é? Pois Exatamente é isso mesmo evitar deslocações viagens dinheiro etc desde que estejam assegurados as condições logísticas informáticas de segurança e que eles tenham a certeza que o candidato não está a fazer batota Pois há aqui mais algumas questões a propósito do comprovativo da experiência profissional Se as empresas que desempenharam funções onde desempenharam funções já não existem ou já não têm registros como comprovar Quando saíram não solicitaram provavelmente deviam ter solicitado Bom agora já é tarde demais mas pois depende do júri depende do júri Porque Se calhar Desculpa Se calhar convém sempre Há sempre forma de comprovar a experiência Às vezes pode ser um bocadinho mais criativa ou seja e o júri pode aceitar Posso ter feito um projeto posso ter visto feito qualquer coisa dos quais ainda tenho algum documento e isso também pode ser utilizado mesmo não havendo digamos uma declaração formal porque a empresa já não existe ou assim Acho que não é depende um bocadinho do júri aceitar ou não e a forma como a gente fundamenta Por isso se calhar não devem descartar mesmo aquela experiência que não têm comprovativo devem sempre colocar e depois fazer o vosso argumento também Exatamente O Ricardo está aqui a mencionar isso e efetivamente também penso cola um bocadinho com aquilo que é a minha experiência do mercado De facto as pessoas ainda não se habituaram então agora que a movimentação entre empresas é muito habitual é muito regular a pedir essas cartas de digamos essas cartas de referência mas agora teria que lembrar-me não existindo a empresa eventualmente vamos imaginar temos colegas temos pessoas que nos dirigiram se calhar pedir mesmo à posterior e se calhar mantemos o contacto com essas pessoas eventualmente pedir uma carta de referência ou uma pedir que possam dar os contactos às pessoas como referências eventualmente para algum contacto posterior penso que isso aqui com base nas sugestões de criatividade que a Conceição estava a referir penso que também se poderão enquadrar vai depender do júri porque se a pessoa argumentar e comprovar efetivamente tem experiência naquela área e falar daquilo com segurança provavelmente o júri também aceita porque muitas vezes não é da responsabilidade da pessoa não ter o comprovativo não era habitual em Portugal efetivamente agora se calhar já se tornou mais Oséla só para responder aqui uma questão o CV tem de ser no Europass no Europass a União Europeia criou o formato Europass ele tem de ser utilizado se for solicitado não garanto que seja solicitado porque como vocês já vão responder a várias perguntas no formulário em linha e depois no talent screener talvez não faça sentido enviar mas se for solicitado é no formato europeu Europass www.europass.pt muito fácil tem uma interface já muito amigável já está muito mais fácil do que no início Estão aqui várias partilhas de possibilidades de comprovativo da experiência profissional pronto e há aqui mais algumas questões este tipo de exames repete-se noutros concursos ou é? sim ou há diferenças mas não para funcionário permanente porque para caso poderá ser só os CBTs os Capital Based Tests ou nos temporários nem tem estas provas portanto e os países nacionais destacados óbvio que não tem estas provas portanto mas um concurso para funcionário permanente ai sim tem sempre estes testes poderá ser indiferentes haver algum teste mais específico por exemplo para administrador tem mais uma soft skill que é a liderança por acaso eu aqui até achava que fazia sentido haver a liderança porque é para chefe da administração mas por acaso não está são só 7 soft skills enquanto para administrador são 8 soft skills mas os testes são mais ou menos estes há aqui duas perguntas são um bocadinho uma pergunta e um comentário portanto se podemos ter aqui um site ou algum local onde possamos verificar onde se localizam as 143 delegações eu penso que poderemos conhecer um link sim portanto no site do Serviço Europeu para a Ação Externa tem onde estamos no mundo é só recorrer exato podemos incluir no e-mail e enviar está bem Cristiane eu posso colocar aqui exato o Ricardo menciona que já trabalhou 15 anos em África em diversos mercados africanos e portanto o dono da obra era a web o que pedem a comprova são contratos de trabalho sim neste caso contratos de trabalho na área de engenharia civil sim exatamente que descrevam as funções que realizou porque dizer só ai eu trabalho eu por exemplo tenho pós-graduação em biblioteconomia ok então as tarefas numa biblioteca são tá, 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 tá e agora trabalhei numa biblioteca não, não trabalho para casa tenho muitos anos em biblioteca mas neste momento eu não estou a trabalhar em biblioteca não é? portanto o que tem de provar é aquilo que conquistou realizou fez elaborou são ferros importantíssimos para a contribuição da entidade o Edgar o Edgar está aqui a perguntar como é que se comprova a liderança já respondeu na sua própria questão que é se foi responsável por um grupo de pessoas num determinado departamento pode comprovar a liderança e depois fazer aquilo que é o que é que eu fiz que tipo pode dar o exemplo de um projeto que implementou de uma medida de qualquer coisa que tenha feito nesse grupo exatamente nós na função pública temos avaliação por objetivos e de dois em dois anos temos de fazer exatamente quais são os nossos objetivos e aquilo que foi elaborado em termos de funções dentro desses objetivos ora aí está perfeitamente o exemplo acho que o Pinto pergunta e eu penso que a resposta é não mas se a carta de experiência e funções desempenhadas ser obrigatória por lei se a empresa tem que fornecer penso que não existe uma obrigatoriedade é só de bom senso de facto nós às vezes também não saímos pelas melhores razões das empresas não é? portanto não saímos de uma situação conciliatória com a empresa portanto por vezes não existe essa prática de facto de pedir mas penso que não será obrigatório não é? se os graus académicos pré-bolonha são ajustados aos pós-bolonha para os neves neste caso nem é um problema de maior porque estamos a falar de pós-secundário portanto só para aqui a Isa está a dizer uma coisa importante que é o certificado de trabalho é obrigatório claro estavam a falar que é uma carta de recomendação isso já não é obrigatório mas o código de trabalho obriga efetivamente aliás todos os por causa de um centro de emprego fazer inscrição normalmente trazem esse certificado isso é obrigatório ou seja isso também mudou na lei do trabalho do código de trabalho muito bom então aqui está também nos vamos interajudando eu posso aqui só colocar mais duas questões que têm a ver não diretamente como foi colocado aqui mas quando se inscreveram tem aqui algumas questões uma já abordou mas em termos de tempo o contrato normalmente é durante quanto tempo por exemplo vai para Nova Zelândia ou para Burkina Faso quanto tempo é que é cada missão ou cada contrato o concurso é para funcionário permanente ou seja a partir do momento em que é selecionado é funcionário do serviço europeu para ação externa ou seja pode estar nesse posto pode estar três anos como se quiser continuar pode estar seis ou o serviço dizer não desculpe já não precisamos de si escolha o outro posto para onde ir pode ser três meses como pode ser três anos é isso? Exatamente agora é funcionário permanente da União Europeia Outra questão tinha a ver com a remuneração que já disse mas perguntaram sempre se é bruto se é líquido É bruto é bruto a somar a isso tem todos os benefícios que possa imaginar desde subsídio disto e deslocação e alojamento e mais para a família e benéficos e dependentes do país de acolhimento ou bom Ou seja isso era uma das questões também recorrentes que era se a família podiam levar a família e se tinha apoio para essa situação Pronto não digo que o cônjuge vai ganhar um ordenado mas é capaz de haver situações em que ajudam ou até encontrar o emprego ou a criança porque enquanto funcionário permanente por exemplo pode andar nos colégios europeus aqui tem de se ver que colégios é que existem no país de acolhimento e também colocaram a questão que tinha a ver com o alojamento ou seja o alojamento é assegurado pela delegação Não não em princípio não em princípio não é é abordado ajuda na procura e na seleção do alojamento mas depois cada um pronto se quiser uma casa com quarto de quartos ou outra só com ou com jacuzzi é de nossa conta ok pronto isso era uma das questões que também colocavam e pronto eram assim os mais importantes que ainda não tinham sido abordados Voltando aqui às questões às questões colocadas no chat acho que já começaria aqui por esta última penso que deverá ser claro se como funcionário da Comissão Europeia já está previsto teletrabalho total ou parcial neste contexto do Serviço Europeu de Ação Externa estão a ver a expressão da Zélia estamos a falar de uma representação externa que tem que ser no local assegurada no local a política externa é feita ali lembra-se o que disse a Natália ela disse eu muitas vezes em reuniões com o ministro dos negócios estrangeiros ela era da Nova Zelândia da Nova Zelândia pronto exatamente portanto ela tem de lá estar in loco ok de facto faz toda a diferença porque tem de conhecer o país tem de conhecer as instituições e isso não se faz esse conhecimento não se adquire à distância teríamos aqui várias outras questões mas eu se calhar eu ia sugerir que deixássemos agora para a fase final em que abrimos também a vossa portanto para que possam colocar a questão diretamente e se calhar pedia a Zé Lê talvez para completar e depois então voltaríamos às vossas questões pode ser? Ora bem estamos aqui a chegar perto da hora exatamente nós falamos das várias fases do concurso e há preparação para os testes não só dos CVTs dos computer-based tests como depois para o centro de avaliação todos estes testes necessitam algum treino treino porque como vocês viram então no questão dos testes por computador é preciso saber solucioná-los mas também adquirir destreza na sua solução e para isso existem várias ferramentas que implica treino a biblioteca Jacques Delors em Lisboa no edifício do caleidoscópio tem possui manuais de preparação para estes testes principalmente um senhor Andras Banev e se vocês pesquisarem no Youtube por Andras Banev encontram imensos webinários e workshops dele que ensina explica porque é que o teste é feito e ensina a solucionar esse teste depois o portal EPSO tem uma plataforma YouCareers eLearning que ajuda tem testes também e que ajuda a solucionar e a explicar esses testes e depois o Youtube se vocês pesquisarem por EPSO Tests ou por Andras Banev ou por EPSO Competitions obtenham uma gama completa de instrumentos pedagógicos testes em linha webinários já gratuitos porque serviram para a preparação de concursos anteriores não interessa dicas para a solução dos testes etc estas são as ferramentas grátis tanto biblioteca e o eLearning Platform e Youtube obviamente depois existem outras fontes de informação que vendem cursos de preparação para estes testes temos aqui elencadas quatro empresas muitas outras existem mas estas foram aquelas que nós vimos que estavam direcionadas para os testes EPSO portanto Orceu EPSO Training Union for Unity portanto é só entrar mais uma vez tenho os links à frente é só entrar e verifiquem o que é que está disponível toda a forma é melhor uma preparação contínua e regular um bocadinho todos os dias do que dizer ah eu vou ter o exame por exemplo o raciocínio verbal numérico e abstrato no dia tal e no dia anterior eu vou estudar cinco horas bom não dá portanto é melhor ok submeter uma candidatura bem acham que vai ser selecionada que vai ser aceite a candidatura para serem convidados para os testes comecem logo a treinar nem que seja cinco dez minutos por dia comecem logo a treinar para os testes em computador e depois desses começam logo a treinar para os testes no centro de avaliação pronto e acabo só com os nossos as nossas redes sociais do CIESD temos um link dentro específico para empregos e estágios já vamos nos vinte mil seguidores temos o facebook a biblioteca o facebook da biblioteca o instagram o youtube lá encontram sempre oportunidades de emprego e estágio no linkedin do emprego no facebook do CIESD também no instagram também e depois nas outras informação sobre os mais diversos assuntos europeus e em língua portuguesa e os contactos para se vocês tiverem alguma dúvida ou por telefone 211 225 045 31 ou 25 ou por e-mail carreiras.europeias arroba sieste.pt espero que vos tenha motivado a concorrer concorram se não forem este no site web ou no nosso site eurocid encontram muitas mais oportunidades disponíveis podem concorrer a todas as que quiserem ao mesmo tempo ao mesmo tempo depois se vierem a ser selecionados óbvio escolhem aquela que mais gostarem isto é para um concurso para funcionário permanente presencial em logo na delegação que depois vierem a escolher ou que seja proposta pronto e boa remuneração porque quando eu pus de 4400 a 5010 é para abranger os 5 graus consoante a experiência profissional mas depois podem inclusivamente abrir concurso da haste 5 e sobem logo para a primeira remuneração da haste 5 é os 5010 e portanto tem mais 5 graus na horizontal de X em X tempos sobem automaticamente portanto é uma profissão digna gratificante com boa remuneração e que eu acho que é importante para vocês se desenvolverem não só pessoal como profissionalmente e nos ajudarem na União Europeia portanto obrigada obrigada Olha aqui é uma questão por acaso muito pertinente que é a Sandra depois selecionada é obrigada a ir? Não nada não Sandra não ninguém é obrigada é feita uma proposta se não aceitar pode acontecer se calhar depois de duas ou três recusas se calhar há menos probabilidade mas pronto pode não aceitar exatamente pronto estava ali a perguntar se o valor que estava a referir era sem os outros benefícios sim é o valor de base só de base de base depois é tudo à parte e também tem ali uma colocaram ali uma questão que tem a ver com os descontos os descontos são feitos para onde? para Portugal? Não é funcionário público europeu por isso é tudo lá fica tudo lá exatamente portanto vem aí com todas as venezes quem vive no Luxemburgo tem um como é que eles chamam uma possibilidade de escolher os voos para todo o ano baratíssimos depois baratíssimos voos comprar carro não tem posto automóvel como vocês sabem só todas as venezes que vocês possam imaginar eu se calhar agora podemos dar aqui a palavra porque já estão com a mãozinha sim eu já dei acesso a microfones e e câmera mas de qualquer maneira só colocar aqui uma questão colocada pelo nosso colega José Bento também se o local distinto da delegação tem influência no valor final da remuneração ou seja entra um índice por país não neste caso acho que não poderá haver se for caso de ter necessidade de algum alguma segurança extra em casos muito pronto recónditos ou problemáticos aí poderá haver algum subsídio para isso mas em princípio não neste caso é aquele bruto depois dependendo logo do não sei eu sei que estar a falar numa delegação em Nova Iorque ou estar a falar numa delegação no Burundi é capaz de ser diferente mas é uma questão depois de ver no regime aplicável aos agentes e funcionários da União Europeia uma coisinha deste tamanho se realmente existe algum subsídio para segurança ou para a deslocação a deslocação há de certeza a deslocação há de certeza agora este é o ordenado básico o ordenado básico enquanto haste 4 ok? pronto eu diria nós tínhamos previsto aqui passar um outro vídeo mas se calhar eu ia sugerir que enviássemos os vídeos depois os links também no e-mail mais um testemunho também com algumas experiências em relação ao da Natália seria um senhor mas vocês poderão ver depois por vocês próprios esses testemunhos e têm testemunhos em sítios diferentes inclusive também têm um testemunho em francês que mostra as instalações também de uma das delegações portanto se calhar agora daríamos então oportunidade às pessoas que têm ainda questões que sentem que não foram completamente esclarecidas para de viva voz poder colocá-las e temos vamos começar aqui para o Gonçalo o Gonçalo já tinha a mão há mais tempo Gonçalo pode ligar já deve estar cansado já deve estar cansado olá olá se quiser ligar a câmera também o pode fazer olá olá muito boa tarde não amigo eu não tinha uma questão per si o que eu estava a colocar era a questão na altura dos comprovativos profissionais como já referimos ao longo da conversa depois de eu falar disto em Portugal não existia muita cultura nem tradição de existirem essas cartas no fim a dizerem que trabalhou de X anos de data X a data Y desempenhando funções A, B e C e se era pertinente ou se seria execuível utilizar cartas de recomendação porque essas às vezes até existiam não existindo esse comprovativo pronto e tinha colocado outra questão também em relação ao currículo porque parece-me pertinente que seja em inglês dado as pessoas que vão avaliar embora o português seja uma das unidades oficiais da União Europeia e também poderia ser feito assim mas hoje não caia não caia é só dinamismo Gonçalo é sim também ó Gonçalo também é verdade pode-nos facilitar um bocadinho a vida por isso também é se mandar em inglês facilita logo um bocadinho a vida por isso também é uma boa ideia ou seja é mais um ponto outra questão que eu tinha referido tinha a ver com também certificando essa experiência profissional para quem não tem que tem a ver com o cadastro de segurança social em Portugal em que tem os anos de desconto não tendo as funções desempenhadas detalhadamente também diz qual era a categoria profissional e o que é que se fazia pois mas mais uma vez essa categoria a categoria profissional não diz muito o que é que realizou não é porque ok e nós sabemos temos colegas às vezes que até deveriam ter executado exatamente as mesmas funções que nós e não por acaso não estão na mesma categoria na mesma função e depois não fazem as tarefas que estão portanto tem de provar que realmente realizou aquelas tarefas e olha que as perguntas do avaliador do teste avaliador de talentos vão especificar bem e vai ter de responder a isso se o júri tiver dúvidas não seleciona agora se realmente utilizar as palavras chave do anexo 1 do anúncio e da terminologia dos documentos do serviço de equipação externa de certeza que o júri fica convencido que realizou essas funções aqui está uma boa dica da Zélia que para vocês se prepararem ou seja as palavras que utilizarem para descrever o que fizeram também são importantes isto faz-me lembrar aquilo do algoritmo no facebook e por isso ou seja há palavras que estão na moda e neste caso é isso as buzzwords exato as buzzwords está bem por isso utilizem aquilo que a Zélia estava a dizer que é muito importante que é ler o que é que está lá no anexo o que é que é importante e depois adaptarem aquilo que vão dizer com aquele tipo aquela terminologia exatamente exatamente há uma questão que o Nelson coloca e que tem a ver com isto também quem existiu uma profissão liberal um advogado um arquiteto como comprovar essa experiência bom é capaz de ter se é um arquiteto provavelmente tem projetos realizados não é ou pelo menos em esboço é mostrar aquilo que fez se realmente agora se tiver só em esboço e as funções disseram tem de ter elaborado isto ou aquilo bom aí já fica um bocadinho coxo não é portanto é façam por se valorizarem se venderem portanto o que é que eu fiz realmente para pôr aqui factos datas e estatísticas e quadros e relacionar com as palavras-chave que lá estão é exatamente extremamente Ana Fonseca se calhar é melhor se calhar obrigada obrigada Boa tarde agradeço a oportunidade de poder falar ainda relativamente à descrição de funções eu vou colocar o meu exemplo é mais fácil do que estar a colocar as questões eu trabalhei entre 5 a 6 anos 5 anos e 8 meses em duas empresas mundiais da área de IT em que comecei como técnica e nas duas passado 6 meses passei a controller ou neste caso gestora de recursos humanos dentro da própria equipa isto é supervisora mas aqui está a questão o meu recebo vencimento não vem a dizer qual a minha categoria profissional apesar de dizerem que isso é exigível não acontece em algumas empresas que operam em Portugal e as empresas posso já dizer que não são portuguesas uma delas é japonesa e outra é norte-americana que todos nós conhecemos muito bem inclusive estamos a falar por uma das plataformas da própria empresa mas Ana sendo essas empresas tão grandes se pedir eles também enviam não propriamente porque eu não trabalhei a primeira trabalhei diretamente com eles a segunda foi a emprestação de serviços através de outra empresa e o que é que acontece o contrato vem como analista de sistemas quando eu era supervisora da própria equipa isto acontece em Portugal e o júri vai-me questionar mas você esteve como analista de sistemas enquanto eu estive numa posição de supervisão de equipa mas Ana tem alguma coisa para comprovar alguma coisa que tenha feito durante este período confidenciais está bem mas na entrevista provavelmente pode dizer aquilo que realizou sem entrar em detalhes pode dizer porque não é justo também num contrário por exemplo até do arquiteto ou engenheiro dizer ai eu enquanto engenheiro devia ter construído feito não sei o quê e provavelmente andou a fazer fotocópias ou a pouco mais ou a fazer uns boços ou a passar uns boços a língua quer dizer não é a mesma coisa agora se for para o júri eu elaborei eu fiz eu consigo descrever eu não sei o quê e aplicar a tecnologia penso que é diferente não é? é uma mágica e efetivamente às vezes o mais importante é a forma como expressar e aquilo que explicar o que é que fez ou seja a segurança que tem a dizer isso a demonstrar e a terminologia que utilizar se calhar é suficiente para convencer o júri porque uma pessoa que não fez e diz que fez normalmente não tem não tem aquela atenção aos pormenores nem sabe como é que as coisas correram exatamente tem a se preparar para responder às perguntas principalmente do avaliador de talentos que é essencialmente sobre a experiência profissional relativamente aos idiomas o idioma o nativo o primeiro idioma a concurso seria o português tenho o inglês certificado e o espanhol que segunda língua nativa mas não tenho comprovativo não mas o espanhol é uma mais-valia na entrevista dizer que a senhora conhece mas o concurso é claro tem que ter uma língua 1 provavelmente vai ser o português e uma língua 2 obrigatoriamente francês ou inglês tudo o que arranhar búlgaro húngaro espanhol agora Eva ela mais-valia para o concurso ou tem aquelas duas ou não tem ok? certo obrigada nada Marta Marta Miranda Olá boa tarde obrigada pela vossa explicação eu tinha aqui uma questão assim principal porque entretanto eu fui colocando algumas no chat mas foram sempre respondidas que é relativamente à lista de reserva que foi que estaríamos ali colocados no caso sendo selecionados há três anos e ao final desses três anos o que é que acontece se não formos chamados o que é que acontece se não forem chamados se não forem chamados como eu disse a lista de reserva não constitui direito nem garantia de recrutamento ou uma lista é prorrogada por mais três anos e acontece temos concursos em que as listas de reserva às vezes ficam vários anos vários anos e portanto continuam em lista de reserva e continuam a fazer os seus contactos não só através da repé como pessoalmente e mexa-se e ficar sentado no sofá à espera que apareça as coisas não vão acontecer assim e portanto a lista de reserva é isto ou é contactada logo e consegue muito bem ou a lista é provavelmente prorrogada e continua sempre válida portanto enquanto o seu nome lá estiver e não for recrutada e ela não terminar a validar está lá está lá pronta a ser chamada ok? Zé Luísa agora só uma pergunta a propositivo se a lista for prorrogada se a data limite for prorrogada os candidatos que constam de lista são informados ou não? sim sim sei em dia da jornal oficial da União Europeia ok jornal oficial da União Europeia exato exatamente então penso que será a Carla Batista agora não é? é é Carla Olá muito boa tarde a todas e a todos e obrigada pela possibilidade de participar neste webinar e também de agora colocar aqui duas questões uma questão e outra só que uma chega em relação àquele tema da da prova vamos lá do exercício de determinadas funções eu posso partilhar aqui a minha experiência portanto eu estou desempregada saí de uma empresa e emitiram efetivamente um certificado de trabalho que era aquilo que se falava há pouco que a lei laboral prevê só que efetivamente um certificado de trabalho não é assim uma grande ajuda que não discrimina as funções mas aquilo que eu acho e penso que também outros colegas partilharão desta ideia aquilo que nós temos que fazer prova ou seja através de um certificado de trabalho servirá para uma prova base que aval daquilo que foram as nossas grandes funções pois em termos de tarefas e o detalhe provavelmente poderemos fazê-lo e aí como dizia há pouco Zélia vender-nos o melhor que conseguimos ou seja defender aquilo que nós dizemos aquilo que está escrito num certificado de trabalho ou seja aí desenvolver e essa era a minha ideia em relação àquilo que pode ser em termos de certificação de funções depois uma questão que há pouco foi ali abordada mas eu confesso que não não fiquei esclarecida o rendimento é claro é um rendimento bruto e que depois está sujeito às devidas tributações a minha pergunta é o rendimento é declarado no país de acolhimento com as tributações referentes ao país de acolhimento ou é um rendimento no estrangeiro declarado em Portugal com base nas também não não funcionário público europeu numa instituição sediada em Bruxelas Bélgica é aí que são feitos os seus descontos Bélgica que é a sede da União Europeia ok fiquei sempre com a ideia que seria declarado em Portugal um rendimento nos estrangeiros já percebi não não está bom obrigado não sei que mantenha um vínculo qualquer com Portugal mas isso aí já é uma situação um bocadinho e outro tipo de rendimentos em Portugal mas isso já são situações mais específicas e individuais agora o rendimento do trabalho será por via da Bélgica ok muito obrigada pelo esclarecimento mais uma vez obrigada Ricardo 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 Infante não sei se me conseguem ouvir muito bem sim para boa tarde todos desculpe lá só este bocadinho eu estava a ver aqui a colega que falou anteriormente e vou falar um bocado em linha do que ela disse sobre a forma realmente da gente comprovar a nossa experiência profissional com base a um documento que é um currículo já toda a gente percebeu que é um modelo da Europass isto de facto a forma já passei por isto várias vezes pronto até com várias empresas várias nacionalidades não só na Europa mas de facto aqui a melhor prova de se provar a nossa experiência profissional o currículo eu tinha antigos chefes que diziam que no currículo a gente pode lá pouco foi à lua e veio três vezes e na última viagem passou por um arte e as pessoas acreditam ou não acreditam mas isto a forma de provar o que está escrito num documento feito por nós o currículo é feito unicamente por nós é de facto o contrato de trabalho isso é a ferramenta mais crucial em todo este processo onde nós obviamente podemos ocultar o marcador o salário que a gente tinha porque a gente não somos obrigados a divulgar ou se a gente o quiser isso acaba cada um de nós mas é um contrato de trabalho e agora deixo aqui um conselho aos colegas que eu sei o que é que é isso de facto muitas vezes a gente fazer contratos de trabalho e depois a entidade patronal olha você vai para diretor de obra mas aqui no contato de trabalho vou pôr como servente não leva a mal isso é mal isso até nem convém falar muito sobre isso porque isto para a entidade que a gente neste caso está a candidatar que é a União Europeia e que leva estas coisas muito a sério sobretudo um contrato de trabalho a gente tem que ser diretos olha o contrato que eu fiz é este que aqui está no entanto tem que explicar muito bem aquilo que quer as suas funções e isso também tem que ir no currículo somos nós eu por exemplo como diretor de obra projetos de construção de estradas não interessa o que for eu tenho que dizer olha eu como diretor de obra as minhas funções principais são estas, 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 estas e depois o indivíduo que está lá do outro lado vai-nos fazer meio-diz de perguntas de facto para entender se aquilo que a gente está a escrever se aquilo que a gente está a escrever no currículo ou já como carta de funções corresponde à realidade ou não onde e isso realmente disseram várias vezes é muito importante sobretudo para esta área administrativa a gente tem que ter alguns termos na ponta da língua termos técnicos que são usados no dia-a-dia como stakeholders como deadlines com milestones temos técnicos que quando a gente está a falar com aquela pessoa que está à nossa frente e a gente solta isso cá para fora porque eles não vão perder muito tempo ali e meia hora a fazer uma entrevista com e se achar isso se eles fazem ali duas ou três perguntas e percebam se a gente percebe da poda ou não portanto é este o conselho que eu dou aos colegas é pá um currículo contratos de trabalho para todos nós seja em Portugal ou fora temos que ter um contrato de trabalho a única forma de realmente comprovar que a gente trabalhou para aquela entidade a partir daquela data e naquela posição uma carta de funções bem feita não é preciso ser um testamento muito resumido é pá e depois obviamente estudar a matéria exato exato já agora era o Ricardo colocado a questão a propósito da licenciatura ou do bacharelato pré ou pós-bolonha não é? é porque eu tirei a antiga licenciatura aliás eu tirei o antigo bacharelato que era os três anos mais dois de licenciatura que está em 94 depois deu-se o Bolonha e é claro que não é irrelevante em termos de valorização agora enquanto requisito para candidatar-se o que eu referi-me ao requisito para candidatar-se é porque eu tive que eu tive que pois tirar uma dois anos de equivalência para ter ter a equivalência da licenciatura agora perante o processo pós-bolonha qual é o curso não é a indescrição? engenharia civil no seu caso foi assim mas há casos em que deram diretamente a licenciatura depende depois do escrito não é porque porque engenharia não é um curso pronto é um curso que exige um bocadinho mais e nação de cristal das senhores pronto isto ser VIP também tem inconvenientes percebe? é verdade espero ter ajudado está bem? já agora já agora em relação ao Luís ao Luís Sousa Ribeiro seria útil adicionar testemunhos de portugueses bem-sucedidos na candidatura efetivamente é assim nós habitualmente até incluímos testemunhos de pessoas que trabalham na função e candidatos portugueses ou de trabalho dos portugueses das instituições nesta fase nós não conseguimos também coincidir com o período de férias e foi-nos difícil de facto conseguir esses contactos mas existem mas existem eles existem mas digam uma coisa se me permitem já que estou aqui online eu pus em uma questão eu vou ler os documentos agora nos próximos dias da fase de candidatura se eu tiver alguma dúvida não há problema nenhum enviar um e-mail para a doutora nada faça a favor e aquilo que sugerimos aliás a Zélia tem aqui o e-mail e nós vamos incluí-lo também no e-mail que vamos enviar eu sugeri que enviassem mesmo diretamente para o carreiras.europeis nós estamos aqui também como apoio do lado do IEP do EURES mas a Zélia se quer estar um bocadinho mais por dentro dos procedimentos e só um bocadinho só um bocadinho mesmo nós aprendemos muito com essas sessões mas mesmo assim ainda estamos um bocadinho distantes do nível de procedimentos da Zélia obrigado espero aguarda falta só falta só a Alina Alina sim obrigada boa tarde a todos boa tarde a minha pergunta é só a seguinte é que já se falou tanto da obrigatoriedade da língua e certificação não certificação eu não tenho nenhum certificado que fale inglês mas eu para já estudei inglês até ao segundo ano da universidade trabalhei vários anos na indústria petrolífera em que a língua que falávamos era o inglês e comecei desde os quatro anos a falar mas agora tanto a aprender agora um certificado eu efetivamente não tenho um certificado tenho as minhas notas do meu certificado de habilitações a dizer as notas que eu tinha não é? que é 15 a 20 pronto mas já teve uma validade mas o que interessa agora é candidatar-se e preparar-se muito bem para o teste do avaliador de talentos se depois lhe pedirem o diploma de certificação linguística vai a uma escola obtê-lo mas eu penso que no emprego não faz sentido porque as entrevistas depois vão ser todas no fundo só a linguística vai ser só para a candidatura fora o talent screener que o talent screener é na língua 2 e para os cintos 3 para o raciocínio verbal numérico e abstrato tudo o resto vai ser feito segundo a língua na língua inglês exato que é o inglês a Aline não vai ter dificuldade porque na entrevista eles vão perfeitamente ver que tem conhecimentos de inglês sim eu penso que sim exato eu acho que não é preciso entregar um certificado acho que já o próprio processo em si já se vê se a pessoa tem destreza ou não o suficiente para o B2 ora para o inglês ora para o francês mas Aline mesmo que eles exijam também não vai ter problemas em obtê-lo percebe porque como tem os conhecimentos tem que pagar exato o problema é mais esse mas como dizes ela é provavelmente eles nem sequer vão exigir nos estágios de facto são muito mais explícitos nesse requisito aqui não é tão claro mas vocês como dizem que o euros qualquer coisa ajuda na certificação de línguas não é? caso a pessoa seja escolhida portanto depois calhar nessa altura entrega-se é assim neste caso temos que fazer aqui uma precisão em relação aos apoios que existem no habituiros nós podemos identificar-vos ou ajudar-vos a identificar escolas onde podem fazer esses testes no que diz respeito aos concursos da comissão europeia portanto das instituições europeias os apoios financeiros que existem no habituiros não podem ser utilizados para este tipo de situações só para ofertas para entidades privadas de qualquer maneira nós podemos tentar ajudar-vos a encontrar as escolas que fazem essa certificação pronto agora não podemos efetivamente apoiar financeiramente nesta fase está bem? só para clarificar não era o apoio financeiro era os cursos que têm disponíveis ah isso sim o IFP em si não tem cursos IFP euros não tem cursos de certificação ok temos a informação para vos ajudar a encontrar a escola certa se fizer e os cursos que nós temos não são iniciais ou seja nunca seria para o nível nunca para B2 não é pensar nunca para B2 estamos a falar de cursos com no máximo dos máximos 150 horas de duração que não chega ao A2 dá para o A2 sim não chega ao A2 em boa verdade está bem está bem eu diria que obrigada só o José é o José o último se calhar a colocar as questões está bem José obrigado obrigado boa tarde primeiro de tudo agradecer a vossa disponibilidade e a explicação que acho que foi bem clara para todos a Maria há bocado colocou algumas perguntas que eu tinha colocado na fase da candidatura só escapou uma qual é que me escapou qual é que me escapou eu tinha feito uma pergunta que era sobre se havia algum subsídio de deslocações imaginemos uma pessoa que é colocada por exemplo na Nova Zelândia a Zé Lé eu creio que já respondeu nisso já para os testes o EPSO costumava dar algum contributo para o centro de avaliação para a primeira fase que eram feitos em Lisboa antes da pandemia não aí a pessoa tinha de pagar e até podia vir dos Açores ou da Madeira vinha para o Métrico ultimamente em sítios feitos virtualmente e portanto o EPSO nesse caso nem faz com participação nenhuma Zélia não era a questão que o José estava a falar que tem a ver quando vai para a delegação o transporte é assegurado ou seja é pago e a outra questão era se tinha por exemplo viagens periódicas ao país de origem não é? era essa a sua questão eu passo ontem tem razão escapou vamos a ver as viagens periódicas eu ouvi as primeiras perguntas exato portanto a deslocação para o seu posto de trabalho obviamente então é uma deslocação profissional tem de lhe pagar não é? óbvio a deslocação ao seu país poderá eventualmente ter alguma compartilhação mas vamos quer vir todas as semanas ou todos os meses a Portugal bom eu aí penso que não penso que não porque vai ter de gerir eu tenho amigas a trabalhar por exemplo no Tribunal de Justiça no Luxemburgo elas têm aquele chamado comboio como é que é de aviões que todas as sextas-feiras podem vir a Portugal e voltar na segunda-feira de manhã pagam irrisório uma quantia irrisória para fazer esse trajeto porque é coisa que a União Europeia assinou com a companhia aérea e portanto aí ter-se se há de ver consoante o país o que é que está disponível para vir a Portugal ou não ok? Eu tenho conhecimento que quando somos quando trabalhamos fora em empresas normalmente há uma periodicidade de visitas industrial ou que for a país e era essa a minha perguntinha nesse sentido se havia também acredito que a comunidade europeia tenha acesso aliás na sua apresentação estava lá uma coisa que era a componente também era muito importante a componente familiar e o bem-estar das pessoas portanto acredito que isso esteja ecocinado achei curioso que a Maria colocou as perguntas que tinha feito só escapou essas pode não acreditar José mas eu sabia que me faltava uma e foi logo essa logo que falou eu percebi logo olha a ver se ela ainda vai lá não é ideado obrigado José eu aproveito para agradecer mais uma vez e obrigado pela oportunidade obrigada e nós agradecemos a todos os participantes e pronto e candidatos que nós precisamos de mais portugueses na União Europeia exato na União Europeia no Serviço Europeu de Ação Exéria ainda por cima com as competências soft skills que nós temos que são reconhecidas acho que nos serviços de representação da União Europeia serão muito bem-vindas também e é só aqui responder ao Luís Souza Ribeiro não poder falar nós se calhar não vamos incluir no e-mail porque senão o e-mail tornar-se extensíssimo os contactos das escolas de línguas que certificam porque de facto há muitas que o podem fazer e em relação ao inglês sim o British Council será uma delas mas se calhar tornar-se um e-mail muito muito extenso se incluíssemos também essa informação em todo o caso se vocês necessitarem estamos aqui também para vos apoiar a identificar essas entidades mas já penso que não será necessário incluir para já numa... Não, não pensei nisso agora concorram Exatamente estamos cá depois se for necessário estamos cá para ajudar a responder Nesse caso podem mandar um e-mail para a caixa de correio do Euras e nós nesta altura responderemos não é? Está bem? Pronto Obrigada Não havendo mais questões até porque já deve ser a vossa hora de jantar ou está perto disso não é? Tem que o ir preparar Já está quase na ceia já está quase na hora da ceia Exatamente Vai Sobretudo para quem tem filhotes pequenos sem dúvida nenhuma Eu se calhar ia pedir portanto recordam-se daquelas instruções de participação a todos os que ainda nos ouçam que fossem saindo da sessão nós não queremos fecharmos a porta assim de uma forma abrupta mas se calhar vamos vamos portanto agradecer a vossa participação e vamos vamos dar por encerrada a sessão está certo? Obrigada boa noite e boa sorte boa sorte boa sorte tchau tchau Obrigado.